Avanço! Aumento! É o Paquistão morto a voz Morto a voz, morto a voz É o Paquistão do Meixar Macarô Xar Macarô, Xar Macarô E o Estado de Jardává Xar Macarô, Xar Macarô É o Paquistão morto a voz Morto a voz, morto a voz A gravar do Meixar Macarô Xar Macarô, Xar Macarô O Haalgam doubtou o For the To promotie Semo O Haumeishar cook Ne Viladeira a voz Ve 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 Ya Qu flockama Garouishat assessor Abertura o 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